Oh, sou não bom, né, moço? Sou vida boa. Ei! E aí, jovem? Hora pra vida, homem. Hora, hora é corda pra vida. Eu estou morrendo aqui, homem. E o que foi? O peso aqui, que eu estou com os pinhacos tudo, ai, tudo doido. Ei! Ah, vimais, você não sabe o que é, não? Eu pendendo pra frente, direto, me ajuda que lembra daqui, ó. Homem, pelo amor de Deus, olha os botões dessa camisa. Que tamanho de botão isso? E são os botões do pneu de caminhão, Mauro. Deve ser, faz três dias que eu estou com essa camisa. Ah, meu Deus do céu. Isso é o peso que vai matar você com esses botões desse tamanho. Pra quê? Exagerou? Faz três dias que eu estou com essa camisa. Três dias. Três dias com um pesão desse em cima do cabo, amiga, pra matar, amiga. Ajuda aqui, homem. A coluna da tua comida. Tira essa camisa com esses botões, homem. Fimário. Vai ser os pneus de um trator, homem. Sei como você... Ai, eu morrei e tirei essa camisa, homem. Ei, ele está pesado. Não tem como não estar, Mauro. Um, dois, três, quatro, cinco botãozão desse pesado, matando você assim, enforcado. Sei como você não morreu com esse peso. Eu ganhei de presente, eu tenho que usar, velho. Eu ganhei de presente, está certo. Tem uma coisa, um presente desse... Quem deu esse presente a você, quer matar você, viu? Isso aí é um suicídio, os botões desse tamanho. Ai, velho.